Macapá, Macapá, clube do meu coração, O dia é nosso de orgulhar, por ser de tantas vezes campeão, Na hora da decisão, pra gostar de te dar. Nasce que eu sou meu sol no Equador, teu nome aos quatro cantos vou levar, Macapá sinônimo. Tão sem fim, tantas foram as vitórias assumidas. Macapá, Macapá, clube do meu coração, O dia é nosso e orgulhar, por ser de tantas vezes campeão, Na hora da decisão, pra gosto de te perguntar, Com tanta determinação, para a vitória conquistar, Atitulos históricos na tua vida. Meu canário evoca a beleza, Santana faz a minha grandeza, Ostenta a maior das histórias, Reflete a minha grandeza, Reflete a minha grandeza, Reflete a minha grandeza, Tua torcida é a mais feliz, Ser Santana, Ser Santana, Foi eu que quis, Mostra seu amor, Na hora da decisão, Pra gosto de te perguntar, Na hora da decisão, Eu canário, Estou sem fim, Tantas foram as vitórias assumidas. Atitulos históricos na tua trajetória, Pois por te sofrer, Amapá, clube de raça, Tua estrela brilhará. Tua camisa azul, cheia de tradição, É símbolo de raça, Amapá é alvineiro, Tem orgulho de ti, Tua camisa azul, cheia de tradição, É símbolo de raça, São muitos anos de luta, São tantos anos de luta, Brilha de cinco estrelas, Mundo negras, altaneiras, Conta glórias do bom, Mostra seu amor e a emoção, Morramos o meu luxo, Borramos o meu luxo, Amapá é alvineiro, São muitos anos de luta, São tantos anos de progresso, Só tantos anos de progresso, Obrigado.